Eita, tem mais gente, tem mais gente lá dentro, os caras armaram pra mim, cara Eita, o bagulho tá feio aqui, tem um tiozinho caído ali no chão Esses caras tão me matando, que isso, mano Eu sou da paz Peguei, peguei E agora, pô? Vamos vazar daqui? Cheguei no planeta, agora o planeta vai ter que me engolir Tô aqui Eu não pedi pra nascer, mas já que cheguei, vou dominar Ó, chega, 62 mil que eu ganhei Caraca, mano, o bagulho é louco, tô subindo de level Olha aí E aí, farrasta Tem mais um serviço pra nós aí, ó Pô, vou fazer, tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Quem é aquele cara ali? Tem um parça Mô parça, Fio, porção O cara, e o cara, e essa motoca aqui, ó Pô, isso aqui é demais, hein? Isso aqui é demais, hein, cara? Opa, opa, opa Tá de olho na minha moto, é, rapaz? Como é que chama aí? Oi, eu sou facção Não deve falar de mim, não? Eu sou, meu bagulho é louco aqui, cara Eu sou ajudante aqui do farrasta, parça Mexeu comigo, mexeu com o farrasta O que? Vai encarar? Bora, mano Bora, mano Aí, farrasta, o cara tá me tirando, hein? Só que ele tem um capacete aí Como é que chama? Como é que chama esse cara esquisitão? Eu sou o 2K 2K? Ô, farrasta, eu vou ter apelido também, é? 2K é nome? 2K é o nome dele de guerra Nome de guerra Mas nome de guerra não é Não é aquelas negócios que as garotas lá da esquina usam? Ih, rapaz, sai de fora Lá na minha vila Sai de fora, rapaz Lá na minha vila tem Tem umas mina parça da hora, cara Elas usam nome de guerra Mas os nomes é meio louco também, né? 2K não é, não Já vi os nomes assim Isso aí eu manjo E aí, dá pra dar umas voltas nessa caranga aqui, não? Ô, se tiver Dá Caraca, mano O que é isso aqui, ó Isso voa, hein Eu vi uma vez um filme lá do Filme antigo O cara voava É, o cara Não É esse, o Harry Potter Mas voava de vassoura Mas vi uns carinha que voava de bicicleta, cara Então, pensa isso aí como se fosse uma vassoura, sabe? Entendi Ou menos É, mas tem que passar longe da minha tia Se minha tia vê uma vassoura, ela sai voando Bom Aqui se portar muito mal Também tem direito ao chapéu da bruxinha Entendi É Cara, e eu tô precisando de dinheiro, cara Meu sonho é comprar aquele motoclube que eu vi lá É, não dá a hora Vamos ver o motoclube Vamos ver o nosso Onde está com o meu contato? Vamos lá, então Vamos de novo É só chamar aí, ô Vamos no servicinho aí Talvez, já Já chamou Ô cara, é difícil ter aquela cabine do Batman que a gente foi outra vez aí? É difícil ter aquela máquina lá? Como é que você fez pra conseguir? Muita missão Muito, muito trabalho Muito trabalho Mas eu não gosto de trabalhar, meu negócio é roubar É o que a gente chama de trabalho Entendi Eu tenho que ficar ligado nisso Eu ainda não tô ligado nessa gíria que vocês usam aí, não Ei, bro Chama aí, mano Pra me ajudar vocês Vou convidar aqui pra nossa equipa Vou ficar ligado nessa gíria aí Ei, bro Outro Ei, bro Esse cara é engraçado, ele fica rindo à toa Tá, tá Ô, Fasta Eu tô, não sei não Esse cara tá rindo de mim Acho que ele tá zoando com a minha cara, hein, Fasta Ela é a minha maçã Ei, caraca Vou morrer aqui, ó Sai fora, mano Esse cara não sabe pilotar, não Deixa que eu pilotava da outra vez, cara Esse piloto é muito ruim Quem é que trouxe o carro? O cara ruim pra pilotar isso aí vai tomar banho Quer dizer, acabei de tomar banho, né Ô, onde tá aquela máquina lá, Farrasta? Isso aí já afrenta no espaço de investigar Ô, esses caras aqui, sei não O cara quer me matar, mano É o dois caras É, eu nada não, tio Virou o meu da reta Pô, bora lá, bora aí, meu Tô afim de dinheiro, cara Meu negócio é dinheiro Ô, Fássio, o que você tá fazendo aí? Tô ligado pra um câmera pra trazer um carro pra gente Já pedi o meu ali Quem que tava pilotando? Era o... Era o dois caras? Era o dois caras Eu não tenho... Eu não tenho carro Tô fora Tô fora Caras são só pilotar não, mano Bagulho é louco Aí, dá uma carona aí Ih Tá louco Esse negócio aqui em cima, hein Caraca, mano Que máquina é essa, hein Você é rico, hein É, é muito trabalho Você é rico, mano Cara, é rico Aí, preparado pra roubar... Pra assaltar um banco? Bora Então, toma Vais precisar de umas armas Meu, ó Cuidado que você vai pôr na minha mão aí, hein Esses foguetes Lança foguete aí Não sei usar não, hein Deixa eu ver isso aqui, ó Aí, ó Ah, obrigado Valeu Peguei aqui, ó Isso aqui é um fuzil, né Fuzil avançado Top É aqui, ó Bora começar o trabalho aí Bora começar Não, tô de boa Tá preparado? Facção Deu nossa granada, eu Tamo pronto Já peguei aqui, ó Tão pronto Tô pronto Você viu que Pilotagem é comigo, hein Você agora é o piloto de fuga Valeu Vou convidar você aqui pra dentro Ah, eu não precisava entrar aí não, mas tudo bem, se você quer que eu voa, eu vou Mas se eu entrar aí dentro, eu vou fazer o que aí? Vou ter que entrar e sair? É só entrar e sair, né? Eu preciso entrar pra mais nada É só entrar e sair, né? Tô vendo que eu vou trabalhar muito aqui, hein Vou ter que ganhar mais dinheiro aí Oh, começou? Tô bom O bagulho agora vai ser assim A gente vai à procura de um assalto já em andamento Pra ser mais fácil da gente roubar Vamos roubar os ladrões Beleza Você vê tudo isso aí nessa máquina aí? Eu tô vendo num painel aí, ó Tudo isso nesta máquina Se calhar o próximo passo, vamos tentar comprar uma máquina dessas pra você Beleza Ei, mano, tá procurando? Pra mim tá uma tela só aí, ó Tem calma É preciso termos calma Mas tem um negocinho girando aqui do meu lado aí um tempo aí que... Isso aí é... sei lá, hein, cara O 2K tá falando aí, o que você quer falar aí, 2K? Fala, 2K Mas tá precisando ajudar o facção, hein, mano? A colocar uns trajes aí, mano, pra aguentar mais, mano Um tiroteio Não, ele vai morrer muito fácil Morro nada, cara, eu já fui O cara tá me tirando, Farrasso O cara nem viu num primeiro serviço lá Eu matei... matei geral, mano Matei geral, cara Eu matei geral, mano Eu sou novato, mas eu sou... sou do bagulho, cara Você vai ver Quero ver se você consegue matar como eu aí E aí, Farrasso? Bora Bora, já vou metralhando, cara Agora que eu tenho um fuzil aí Os caras que vão ter que fugir de mim Eu vou pilotar a máquina, cadê a máquina? Né, tá aí? Tá aqui fora, ó Bora lá O piloto arrasa a quarteirão aí em cima É, Farrasso Já postei, cara, espera pelo acento Já usou a metranca? Agora que eu sou piloto oficial da facção Cês tão vendo, ó Nunca tirei carteira Nunca tirei nada E se vocês se aprimorar, um dia poderá vir a ser o chefe da facção Caraca, mano Aí sim Uma coisa de cada vez Tem um monte de gente na facção Ó, a polícia tá aí Polícia tá aí, mano Não dá pra conversar, não, ó Mete bala na polícia aí, ó Aí, boa, boa Ó, tem um cara O cara tá lá O cara tá de minigun O cara tá de minigun Matou, matou? Matou, matou Foi mal Pô, tem uns carinha lá dentro Tem uns carinha lá dentro, ó Vamos com calma, vamos com calma Foi, foi, morreu Boa, boa Pega ouro, pega ouro Vou pegar, vou pegar, vou pegar Peguei, peguei Dois caras, pega já no carro, dois caras Vamos sair fora, vamos sair fora O dois caras não sabe pilotar, não O cara é ruim, o cara é ruim O cara, né, tem que ser piloto de fuga Piloto de fuga Traz o carro, parceiro, traz o carro Cadê o carro, cadê o carro Tô chegando aí, ó Vou entrar, vou entrar Bora, 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 bora Entra e sobe na rosa, corteira Boa, boa Ó, vou parar Ó, vamos fugir da polícia, hein Vamos fugir da polícia Dois caras não, para não, dois caras Ok, bro Foge da polícia, ó Olha aí, olha aí Tem GPS, esse bagulho aí, ó Desvia da polícia, desvia da polícia Virar a esquerda, virar a esquerda, dois caras Vamos fugir, vamos fugir Foge da polícia, mata, mata Matheus, vem atrás da gente Mas aí não vai dar mais polícia Não é melhor ficar quietinho aqui Para a gente fugir Eu acho que o novato tem razão, hein É, vou ficar quietinho aqui, bro Ó, vira a direita aqui na frente Tem polícia, vira a direita, vira a direita Aí, aí, bro Olha o GPS, olha o GPS Aí, desvia, desvia Ó, entra num bagulho aí Numa garagem, qualquer coisa aí, ó Vamos ficar lá dentro, não bate Opa, o cara é ruim no volante O cara tá batendo, ó Aí embaixo, ó É melhor entrar, pera É melhor entrar, vamos entrar nos pilotos Direita, 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 direita Eita, rapaz Direita de novo, direita de novo, direita de novo Passou, passou Passou Entra aí em algum lugar, ó Do lado esquerdo é polícia Do lado esquerdo é polícia Ó, tem estacionamento aí na frente Entra no estacionamento, bro, aí, ó No shopping aí, ó Esquerda, 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 esquerda Aí, esquerda Aí, já deu, já deu Os caras foram embora Os caras foram embora Entregou-se aí, mano Senão não chega a entregar o outro Vou no silêncio agora, hein Cara, isso aqui é uma máquina, hein É desce do arrasa-quarteirão aí Caraca, isso aqui que é uma máquina, mano Uma vista da hora daqui, ó Vento na fuça Ô, meu Cuidado aí, mano Vai chamar o policial Meu Vai chamar o policial O cara é ruim, mano O cara não sabe pilotar, não, cara O cara não sabe pilotar, não, mano O cara aí já vai acabar matando a gente aí, ó Você nunca mais vai conduzir O cara é ruim Entrega lá, entrega lá Vai o carro lá Bom, vou descer, vai Vamos descer Vamos descer, vamos entregar Caraca, mano Mano, 61 mil, ó Subir de nível Caraca, mano Level 6 Assim é que é Rapidamente Conseguirá atingir os teus objetivos Ó, liberou coisa aí pra mim, ó Tô com 126 mil Apolo 69 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau